Lá em casa eu posso ser, que realmente sou, diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas, de quem a criou, bem-aventurada eu sou, por ter meu lar, na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas, de quem a criou, bem-aventurada eu sou, por ter meu lar, na presença do Senhor. Eu e minha casa, servirei-nos ao Senhor. Eu e minha casa, servirei-nos ao Senhor.